Fala aí pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo de Monster Hunter World, vamos lá, vamos matar hoje o... Nós vamos matar aqui o Berrante, o tuberculoso, esse bicho chato pra caralho, que nojento O West dele aqui, vamos lá então Vamos pra Cantinas? Ih, eu acho que... não, esse aqui voando, jogando uma habilidade pesada, talvez é melhor com negócio de trap Resistência mágica Então, não sei se vale a pena Vamos lá Deixa eu ver aqui Isso aqui está no máximo, mas deixei chato Tem um buff que vai ajudar Resistência Isso aqui vai ficar paralisando ele, então isso aqui eu acho que vai me ajudar bastante Eu não sei que está marcando pra lá, mas tá bom Eu não sei que está marcando pra lá, mas tá bom Mas vai que ele passa em tudo que é lugar, mano, esse nojento Aqui onde ele está Ainda não apareceu Não é esse que eu quero Quieta aí bicho, não vou comer esse não, vou co-tubar não Tendo a hora Tem uma pegada dele aqui Justo vai lá se chama da puta Aqui era pra me pegar os gatos, pra me ajudar né. Eu esqueci desse detalhe. Tem que avançar aqui, não sei. Tô sem isso aqui, vou. Esse berrante ai do primeiro. Cadê ele velho? Ô bicho miserável. Agora eu vou lá pegar. NINJA Mano, não é tal. O que é que é? Mano, deixa eu voar de novo. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vámonos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é melhor. Tancar é melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.